São Paulo é um vício, né? Porque é bem megalópole, tem punição, tem tudo isso. Mas se me oferecerem assim... Você quer morar numa praia deserta, em Bali? Não! Eu quero morar em São Paulo, no meio do bafo. Onde eu me sinto em casa mesmo é em São Paulo. Eu vi esse apartamento pela internet. Eu sou meio viciado em luz natural. Quando eu vi o número de janelas e a luz natural que tinha, eu falei, bem, está perfeito esse lugar. Estava todo reformado. Eu não troquei nenhuma torneira. Essa foi a única peça que eu comprei especialmente para esse apartamento. Eu falei, não, eu vou me dar de presente. Porque eu estou mudando, eu tenho que ter um presente. Esse vermelho com esse sol, com um astral na casa. Aqui que eu sinto, todo dia lá pelas seis e meia, assim, eu sinto aqui. Aí eu começo a montar meu programa de rádio, minha coluna na Folha de São Paulo. Então, para mim, funciona como um... Como um piano, sabe? Como um piano ou aqueles aparelhos de DJ, sabe como é? Para ter ritmo, porque eu acho que... Você ri? Sim! Eu acho grato, não é que eu... Por isso que eu ponho. É uma coisa que eu acho graça, que eu acho interessante. Por isso que eu quero compartilhar. A minha maior vontade no trabalho, na realidade, é compartilhar. Essa foto a gente tirou para ser a capa do livro do Ali Salomão, do poeta, o Ali Salomão, que o livro me chamava... Me segura que eu vou dar um troço. Fatal era do show da Gal, Gal a todo vapor, que era o cenário escrito Fatal. Esse sou eu, esse cabelo... Esse aqui sou eu. Essa camiseta que eu estou usando era a sobra do cenário do show da Gal. Dessa janela sozinha Olhar a cidade me acalma